O suco de laranja tá azedo. Tenho certeza que tem laranja estragada aqui. Eu vou só dar umas beiçadas, só pra... Caralho. Vamos filosofar! Gente, esse é mais um videozinho que eu vou filosofar, com base em porra nenhuma. Colocando um ponto de vistinha sobre a vida, uma lupa sobre um negócio, um determinado questão, não sei. Enfim, só se você perguntando, o que é isso aqui do seu lado? Esse é o aquário que é o grafite com as minhas mãos e o meu talento. Aham, aham, eu tô muito feliz. E aí você vê esse processo no canal da Nutricol, que já estreou. Tem meu videozinho de boas-vindas e eu tô feliz pra caramba. E vai ficar da hora, mano. Vou botar os peixes, pá, os peixes vai nadar, vai comer, vai engordar. Aham, vai ser da hora, mano. Vou botar de peixes isso aqui. Vai ficar... Olha, ó. É do aquário. Coisa linda. Vocês vão ver. E vamos filosofar. Nossa, tô falando do áudio demais, tá até estourando o áudio. Eu fico feliz e parece que eu fico retardado. Mas não é personagem. Teve um dia que eu tava aqui em casa e aí eu tava com o meu irmão jogando videogame. E, sério, eu comecei a ganhar o Justice 2. Que jogo da hora. E eu começo a gritar. Eu não consigo. E eu faço exatamente o que eu tô fazendo aqui quando eu converso e ficar empolgado jogando videogame. E não é gravando gameplay e fazendo personagem, não. Só eu, meu. Eu tava bebo. Eu tava um pouquinho bebo. Mas, meu Deus do céu, meu irmão é viciado. E eu, ó. Foi ali a disputa, mas ganhei a maioria. Aí, Daniel. Aí, caralho. Sou cuzão. Ganhei, porra. Mas eu queria filosofar exatamente sobre isso, sabe? Vou falar que é loucura. Eu não acho loucura. Eu só me acho feliz. E eu acho que eu penso. Assim, óbvio, todo mundo pensa. Mas eu tenho um senso crítico de, às vezes, indagar. Não é uma chatice de só ficar falando não, ser o do contra e essas coisas. Não, pelo contrário. Muitas vezes eu falo, ah, não sei opinar. Ou faço uma pergunta não é mais. Mas por que isso? Não pra tentar desarmar ou provar contra a pessoa. Só por uma questão mesmo, sabe? Tipo, eu concordei com o que você falou. Concordei com todos os argumentos. Mas por que isso? Só pra saber. Só pra, tipo, se alguém perguntar, eu também vou saber. E responder. E também responde. E isso entra num ponto que eu tava pensando aqui. Que é aquilo que a gente fala, ah, faça você, assim, não se importa com os outros. Não se importe com a opinião dos outros. E tudo mais. Porque é muito difícil isso, gente. É muito difícil você não se importar com a opinião dos outros. Óbvio que algumas pessoas você cagou. Óbvio. Óbvio. Eu? Muitas pessoas eu caguei. Mas tem pessoas que eu me importo. Tem família que eu me importo. Sabe, família, amigos próximos. Eu me importo. Eu me importo. Eu não vou fazer algo que possa machucar. Eu não vou fazer algo que vai ofender. Entendeu? Vai de encontro a alguns valores. Ao mesmo tempo, existe o recíproco, sabe? Porque às vezes você quer fazer algo. E aí, as pessoas vão te julgar. Você gostaria de apoio, não? Um julgamento. Família, amigos, enfim. Só que o problema disso, eu vou te falar o que tá acontecendo. Tá acontecendo assim. Que as pessoas falam de você. Não é por trás de você. Porque quando fala por trás, denota um mal-caratismo. E não existe esse mal-caratismo. Mas, por exemplo, minha mãe comenta com a minha irmã do ensaio que eu fiz em drag. Não tava em drag. Tava maquiado só. Pra marca da minha amiga. De camisa que eu gosto. Que eu uso. Aí a fotinha. Ficou bonito pra caramba. E minha mãe e minha irmã conversando. Entre elas, elas gostaram muito. Eu fiquei muito feliz. Já muitas pessoas... Muitas pessoas próximas a mim. Amigos próximos a mim. Já vêm falar uma bobagem. Por algo que eu tive muito tesão e muito carinho em fazer. A maioria esmagadora amou. Amou, apoiou, achou foda. Algumas peças têm as brincadeiras que... Óbvio que eu sei que eu vou ouvir. Mas só o jeito que eu olho, tipo... Que legal, sabe? A pessoa já se toca. Algumas insistem. Algumas ficam bravas. Ah, é brincadeira! Tá. Eu... Quem sou eu pra falar de brincadeira, né? Mas... Sem noção, imbecil. Mas meu ponto é... O quanto você tem que se importar ou não com o que as pessoas falam? Porque, meu... Se você fala assim... Ah, caguei pra todo mundo! Você cagou mesmo? Sabe por quê? Porque eu não acho que você cagou. Eu acho que você se importa. Todo mundo se importa. Porque a partir do momento que você não se importa também, você vira um babaca. Você vira um cara indisocial, denota muita arrogância, sabe? Falta de respeito. Fica um cara mais pedante, sabe? Não é legal uma pessoa também caguei. E eu faço o que eu quiser. E eu vou pra onde eu quiser. Sabe? Você pode fazer tudo isso dentro de um respeito ao próximo também. Entendeu? Não tem aquela história de... O seu direito acaba no direito do outro. Então, é uma parada a se pensar. Eu tava muito raciocinando isso. Aonde chega o limite, sabe? De eu falar assim... Não! Faça o que eu quiser! E aonde chega o meu limite de falar assim... Não, eu não posso fazer tudo o que eu quiser porque machuca o próximo. Entendeu? Então, aonde que você é tão livre sem essas amarras? E aonde essas amarras, sabe, te tornam um prisioneiro. Que louco, né? E sabe o que é engraçado? Eu tô falando isso sem pretensão nenhuma nesse vídeo. De chegar a uma conclusão. Eu acho muito bonito ver os vídeos do Karnal. Do Cláudio Barros. Eles chegam a conclusões através de olhares e pensamentos e estudos dos outros. Porque, né? Eu tô só aqui jogando a pauta. Pra gerar uma discussão. E aí depois a gente vê. Por que não vai ter conclusão? Porque isso é individual pra cada pessoa. É redundante isso que eu falei, não é? Mas isso quer dizer que cada um vive suas celidades com seus valores que são diferentes do próximo. Do próximo até da sua casa. Seu valor é um, do seu irmão é outro, da sua mãe é outro, da sua tia é outro, do seu peixinho é outro. Enfim. Mas e aí, gente? O que vocês acham? Aonde que... Qual é o limiar? O limiar que fala? Qual é o centro? Qual que é a divisão entre você não se importar com o que o outro pensa e ao mesmo tempo não magoá-lo? Porque quando a gente fala de conhecidos é fácil. Agora, quando a gente fala de mãe, quando a gente fala de família, quando a gente fala disso, tipo, da dependência, morando na casa da sua mãe, do seu pai, e aí você quer, sei lá, fazer algo no qual eles sejam contras. Vamos supor, você tem uma família muito, muito, muito religiosa. Sim, muito religiosa. Você faria uma foto dessa? Você sabe que você vai arrumar confusão na sua casa. Porque isso é contra muitos religiosos. Você seria taxado, porque as pessoas, sabe, você não tem nem direito de falar. Já seria taxado. Beleza. Mas isso é uma parada individual sua. Você não tá ofendendo ninguém. Você não tá ofendendo... Tipo, você tá fazendo isso, sabe, você trabalha, você vive sua vida. Você não tem problema nenhum. Seus pais sabem disso, sabem dos seus valores. Sabe que você não é um filha da puta, um bandido, um mau caráter, uma pessoa que fica usando as outras pessoas, a seu bel prazer, que você não vive uma vida de Sodoma e homorra, de pegando desse terra cada esquina, que você não se embriaga, engorfa e engaspa pro papo gorfo que tem arroz, milho, que você não sai por aí trocando soco na rua com senhoras que têm idade, que você não sai por aí fazendo fiofio pra mulheres na rua sendo machista e grosseiro, que você não... Entendeu? Seus pais sabem disso. É porque você botou a maquiagem na cara, você é um mau caráter, você vive tudo... Você vira tudo isso aí que eu falei agora? Não! Tá aí o pensamento. Acho que eu falei muito já. Certo? Eu não sei. Só editando que eu vejo quanto minha loucura foi loucura. Mas enfim, eu não acho loucura. É só uma mulher de pensamento, um raciocínio. Raciocina aí comigo, caralho. Ah, meu Deus. Gente, curta aí o vídeo, por favor. Dá essa força aí. Beleza? Também eu tô editando um canal novo do Petrucão, que chama Petrucão, eu acho. Eu vou colocar aqui na descrição. Toda quinta vai ter um vídeo. Se você curte transporte, estrada, essas coisas, tá lá no canal. Eu tô me divertindo de editar esse canal. Tá sendo bem legal. E é legal você dar vários ritmos pra cada coisa que você faz. Eu tô curtindo a vida, gente. Eu tô curtindo trabalhar. Eu nunca... Eu acho que eu nunca tive um prazer do jeito que eu tô tendo de trabalhar. Tá sendo bem legal. Tá sendo bem legal. A gente pode falar isso no Filosofando 3. Que talvez eu salte essa semana. Eu tô... Tô numa correria e tô vendo pouca coisa e lendo pouca coisa. Apesar de que eu li o mangá, meu irmão, e finalmente terminei a fundação. Pode crer. Tem que falar do terceiro livro da fundação. Vou falar do mangá que li. E vou falar de um filme que o KB tem que falar, mas eu que vou falar. Mas vamos falar. Então curta aí, comente. Sempre comenta. Tem que comentar, caralho. Comenta. Se não é inscrito, se inscreva aí. Curta aí, certo? E compartilha aí. Ninguém vai compartilhar. Mas se quiser, agradeço. Falou, gente. Abraço! Tchau, 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 tchau Vamos lá.